Mamados irmãos, por decisão da justiça, o show do humorista Léo Lins foi retirado do YouTube. E foi, inclusive, citada uma lei apelidada de lei anti-piada, sancionada pelo presidente Lula, em janeiro de 2023. Pesquisem sobre ela, bota no Google aí, lei anti-piada. Confesso que eu pensei em vir aqui falar, depois eu desisti, depois eu mudei de ideia de novo, depois o pai celestial me disse que era pra falar sim. Então, eu decidi falar sobre o que aconteceu com o humorista Léo Lins, porque eu não posso ficar calado. Quero deixar claro que esse vídeo aqui não foi feito pra defender o Léo Lins. Eu conheci o Léo Lins pessoalmente quando eu me apresentei no The Noite. Ele foi lá no camarim, muita gente boa, ficamos conversando. Eu evangelizei ele, gente boa demais. E depois nos falamos algumas vezes por redes sociais e é só. Não houve entre nós nenhum tipo de intimidade ou de broderagem da Mandarana Machai. A minha preocupação aqui é com o humor. Eu venho aqui pra defender o humor. Amém? E pra quem não sabe, o estilo de humor que o Léo Lins faz é conhecido como humor negro. Esse é um tipo de humor bem peculiar. Vamos ler na Bíblia do que é que se trata. Amém? O humor negro é um humor ácido. É um subgênero do humor que utiliza temas mórbidos, sérios ou tabus, com o intuito principal de produzir humor. Ele também pode ser empregado para chocar, causar desconforto e provocar reflexões sérias sobre questões que normalmente são difíceis de abordar. Pronômios, capítulo 13, versículo 18. Palavra de salvação. O meu estilo de humor é um humor diferente do Léo Lins. É um humor mais sarcástico, mais puxado pro deboche. Mas não deixa de ter ali uma ou outra influência do humor negro. Amém? Mas numa sociedade cada vez mais politicamente correta, estamos vivendo uma verdadeira caça às bruxas do humor. E depois que aniquilarem esse estilo de humor, qual será o próximo? Eu brinco com religião. Não é um assunto sensível? É, pai. Então não vai poder ter mais personagem pastor, nem padre, nem nada. Só pode ter personagem que não ofenda as pessoas. Tipo, sei lá, o banco da praça. O cara faz um personagem que ele é um banco, né? Não tem como um banco da praça ofender alguém, né? Será? Sabe aonde isso vai nos levar? Para uma comédia pastelão. Comédia da torta na cara, sabe? Até alguém vir dizer que não pode, porque isso aí tá despediçando alimento. E vão proibir, inclusive, tortada na cara. Eu quero ver, irmão, daqui uns anos, alguém ter orifício rugoso suficiente, pra não dizer outra palavra, porque também agora já estão com palhaçada que não pode dizer, subir num palco pra poder fazer comédia. Quem é que vai ter coragem, irmão? Porque o Léo Lins, pai, tá sendo tratado como bandido. Na decisão da justiça, disse que ele não pode sair de São Paulo por mais de dez dias. E tem que dar satisfação de tudo que ele fizer, inclusive dos downloads que ele fizer. É uma verdadeira censura o que tá acontecendo aqui. O Léo Lins, pra quem não sabe, em quase toda cidade que ele vai fazer show, ele arregaça com os políticos corruptos. E é por isso que ele tem tantos shows sofrendo censura e sendo cancelado. Como não conseguiram acabar com a carreira do Léo Lins censurando o show dele, porque que acontece? A pessoa censura o show e depois o show lota. Por quê? Porque as pessoas ficam curiosas. O efeito é inverso. Aconteceu muito isso comigo. Infelizmente, agora não tão censurando muito os meus shows. Então, eu acho que poderia botar mais gente pra dentro do show, pai. Mas ninguém mais quer censurar e tá até me atrapalhando. Como não puderam tirar a vida dele? Porque tem isso também. Ameaças, irmão. Tem gente que é capaz disso. Agora resolveram prejudicá-lo financeiramente e costuraram a demissão dele no SBT. Presta atenção que eu vou te dizer. Quando você mexe com corrupto, irmão. Seja político corrupto ou pastor corrupto, você vai sofrer retaliações. Quando eu escapei de um atentado na Avenida Brasil, quando eu fugi pra Portugal, quando hackearam o meu canal, ninguém veio falar, olha esse cara tá sendo perseguido. Como disse Jesus, eu comi o pão que o diabo amassou, né pai? A classe humorística tem muito ego e pouca união. Mas eu tô vindo aqui alertar vocês sobre o que estão fazendo com o humor nacional. Eles querem um humor que não incomode. Eles querem músicas que não incomodem. Por isso que acabaram com o rock'n'roll. Porque o rock'n'roll faz você refletir, faz você pensar. Da Bandarana Shai. Eles querem um povo fácil de manipular. Repita comigo. Eles querem um povo fácil de manipular. Eles querem um povo fácil de manipular. Eles querem um... E outra coisa também, vale lembrar que quando Porta dos Fundos sofreu aquela censura, eu também vim aqui defender o Porta dos Fundos, amém? Se nós, os humoristas e o público, não nos unirmos, em breve não teremos mais humor que preste nesse país, amém? Então, fiquem com essa reflexão. A quem interessa o politicamente correto? E você que é um humorista e não se pronuncia nunca pra defender a liberdade de expressão? Fique esperto. Amanhã será você o censurado. A fila tá andando. Puta, derrubei água no chão. Você também quer fazer um negócio lacrador que joga... Negócio... Microfone, solta o microfone pra sair e sujei o chão todo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.